Se você se preocupa com a sua saúde mental a longo prazo, esse vídeo é pra você. Eu sou a Bárbara Sino, sou nutricionista da Vita, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como o ômega 3, especialmente o DHA, pode auxiliar na saúde do cérebro. O DHA é fundamental para a integridade das membranas neurais. Sem os níveis adequados desse nutriente, as células cerebrais não funcionam corretamente, o que pode levar ao declínio cognitivo e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. O DHA também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que protegem o cérebro contra danos causados por estresse oxidativo e inflamações crônicas. Esses fatores estão associados a algumas doenças como o Alzheimer e outros problemas neurológicos. Pesquisas indicam que pessoas que possuem um maior nível de DHA no sangue têm o menor risco de desenvolver essas doenças. Além disso, o DHA ajuda a preservar a nossa função cognitiva à medida que envelhecemos. Proteger o cérebro é uma das melhores coisas que podemos fazer para garantir uma vida mais longa e saudável. E o DHA presente no ômega 3, junto com outros hábitos saudáveis, pode ser um grande aliado. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que também precisa cuidar do cérebro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho